Música Uma ação desenvolvida pelo sistema FIENTE demonstra na prática que a responsabilidade socioambiental pode ser uma tarefa simples e com grandes resultados. Na TV Indústria de hoje você vai saber como funciona esse trabalho e porque os cuidados com o meio ambiente devem ser uma responsabilidade de todos. Música Cuiabá gera por dia cerca de 600 toneladas de lixo conforme o levantamento feito pelo IBGE. A maior parte desses detritos ainda não é reaproveitada. A cidade enfrenta um grande problema em relação ao local destinado ao armazenamento depois da coleta, o aterro sanitário. Mas a situação mais grave está na fonte, ou seja, onde o lixo é produzido, nas residências e empresas. A capital matogrossense ainda não dispõe de uma coleta seletiva e muita coisa que poderia ser matéria-prima vai para o lixo. Menos da metade de materiais como papelão, plástico e papel retorna para a indústria como fonte de novos produtos. Essa empresária que atua no ramo da reciclagem ressalta o prejuízo que temos por encarar esses materiais como lixo e não como matéria-prima de fato. O homem não sabe o peso do lixo dele no meio ambiente, porque se ele tivesse uma consciência maior da importância dele fazer a reciclagem, ele não estaria jogando lá fora. Porque fora da empresa, tudo que você vê aqui dentro, fora dela é lixo, aqui dentro é matéria-prima. O sistema fiente intensifica as ações de responsabilidade socioambiental através de capacitações e ferramentas desenvolvidas com o setor industrial por meio do SES e do SENAI. A própria federação estabeleceu um programa de coleta de todo o material de expediente que retorna para a reciclagem. Os colaboradores de apoio já separam papéis e papelão que são encaminhados para a empresa recicladora. O programa reciclar foi implantado há 10 anos com a separação dos materiais. Os resultados são animadores no sistema fiente. Neste período foram coletadas mais de 24 toneladas de resíduos para reciclagem. A cada tonelada de papel reciclado, 22 árvores deixam de ser derrubadas. Com esse exemplo, a fiente garantiu a vida de 541 árvores. O programa reciclar atende a fiente, o Instituto Evaldo Lodio e o IEL, o SENAI, o SESI e a gestão compartilhada. Com esse trabalho nós temos aumentado gradativamente o nosso processo de coleta seletiva. E isso tem trazido uma consciência muito grande junto a todos os colaboradores da federação. Então é importante porque nós estamos com esse conceito bastante vivo da sustentabilidade, mas por outro lado também cria um trabalho de integração com a equipe, um trabalho de motivação e de conscientização, que começa na federação e vai até os lares dos empregados. Chega lá junto aos seus filhos, aos seus familiares. Então esse é o nosso trabalho, o nosso objetivo é exatamente não só produzir o resultado que nós estamos conseguindo oferecer aqui na federação, mas principalmente a conscientização para esse tema tão importante e tão relevante para o Brasil e por que não dizer para Mato Grosso. A indústria da reciclagem em Mato Grosso apoia todas as iniciativas da área. No sistema FIENTE, as empresas que transformam resíduos em novos produtos são organizadas pelo SINDI Recicle, o Sindicato das Indústrias da Reciclagem. Com base industrial estabelecida, falta aproveitar melhor essa matéria-prima que ainda é jogada fora. Essa parceria que a gente está tendo com a FIENTE agora é muito importante, porque as indústrias passarão a ter um conhecimento maior e mais amplo da reciclagem. Até porque vocês já fazem praticamente a coleta seletiva. Então isso aí divulgado para as indústrias, no caso para a empresa recicladora, é um grande benefício e também para o meio ambiente. Eu diria que a federação está preparada para prestar as informações, todas as informações necessárias ao trabalho, principalmente ao desenvolvimento de ações que visam a preservação ambiental. Tanto o SENAI, como o SESI, como também o próprio IEL, a estrutura. Nós temos aí uma área técnica e que tem prestado relevantes serviços para a sociedade matogrossense quanto ao assunto meio ambiente. E também, por que não dizer, estão participando assinuamente de toda a discussão das políticas ambientais do nosso Estado. Então isso é fruto de uma consciência de dentro para fora. Ou seja, nós temos que fazer aqui dentro de casa, nós temos que estar trabalhando os nossos associados, os nossos sindicatos, para que a gente chegue também nas instituições governamentais com a capacidade de auxiliar, de contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento e o aprimoramento das políticas ambientais do nosso Estado. Para saber mais sobre essas e outras ações, acesse fiente.com.br. Nós ficamos por aqui. Um excelente final de semana para você. E até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri